Na madrugada de hoje, houve um assalto a uma fazenda em Rio Verde. Aproximadamente quatro pessoas invadiram a fazenda, fizeram os funcionários reféns, roubaram um caminhão e mais uma grande quantidade de defensivos agrícolas. Deixaram o povo amarrado na fazenda e depois que eles foram embora, um dos funcionários conseguiu se soltar, avisar o patrão. O patrão que mora em Rio Verde se deslocou para a fazenda e durante o percurso dele encontrou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, por volta das quatro da manhã, quatro e pouco, e avisou do ocorrido. Imediatamente a PRF de Rio Verde entrou em contato com a PRF de Jatai e começaram a fazer buscas por esse veículo e conseguimos encontrar aqui em Jatai o veículo já estacionado em frente a essa casa. Quando a viatura passou pelo veículo, viram a presença de três ou quatro caras na frente da casa. Ao perceber a movimentação da viatura, os caras entraram e já saíram correndo, pulando os muros, não sendo possível fazer a captura de nenhum deles. E dentro da casa já havia uma grande quantidade do produto que foi roubado na fazenda. Já tinham descarregado boa parte. Na casa estava a esposa com os filhos de um desses suspeitos de terem praticado o roubo. E vai ser feito o levantamento aí de todas essas informações para ser encaminhado para a Polícia Civil para dar prosseguimento na investigação e prender essa quadrilha de assaltantes. Respetor, nesse caso, igual foi encontrado, só a mulher com os agrotóxicos aqui, ela pode responder por alguma coisa? Isso aí vai ser encaminhado para a Polícia Civil e o delegado vai averiguar se há participação dela ou não. Caso ele entenda que haja participação dela, é provável que ela seja investigada e indiciada também. A mulher falou que estava dormindo com os filhos dela, que de repente ouviu um barulho e ao se levantar já viu o marido dela com outros três caras correndo. E aí ela perguntou o que era e eles não falaram, saíram correndo. Já quando ela viu estava todo mundo em cima do muro pulando para as casas vizinhas. E aí ela alega que não tem conhecimento de que esse produto é objeto de roubo. Nós vamos fazer a nossa ocorrência e encaminhar o veículo juntamente com o produto para a Polícia Civil que vai dar andamento nas investigações.